Salve galerinha, muito bem vindos, vamos começar mais um episódio de Supermarket Simulator Hoje a ideia é a gente continuar crescendo aqui, quem sabe colocar mais uma geladeira de refrigerante Pode ser uma pequenininha mesmo, a gente vai colocando mais opções, tá? O que eu tenho aqui? Aqui é o leite daqueles pacotes, dá pra colocar mais um ali Deixei mais um pouquinho ali, ok, o que eu tenho aqui mais? Esse refrigerante Aqui são as coisas daqui, bom, eu tenho um espaço aqui embaixo, a gente pode... Talvez pegar um arroz, jogar pra cá, deixar mais macarrão ali Ou mais um monte de café, vamos ver, tá? Vamos namorar aqui nossas opções que a gente tem aqui agora de gestão Eu posso colocar pra vender bolos Água sanitária e produtos de limpeza Aqui tem uma lista diferente, bolo, doce, cereal, barra de chocolate e iogurte Água sanitária e produtos de limpeza Essa aqui eu acho mais interessante, tá? Tem muita licença aqui Queijo mussarela, parmesão, mel, atum, ovos e açúcar em pó Tá? Em despesas, quanto que a gente tem mensalmente aqui? Eu tenho que pagar algumas aqui, não sei do que que é isso aqui Tá, paguei algumas despesas que eu tinha aqui Né? Pronto, limpei aqui várias despesas, tá? A seção 3 é 750 pra gente comprar Armazinho é de sentão Personalização ainda não tem, né? Ok, então acredito que seria pra gente comprar uma expansão por enquanto Né? Enquanto isso eu vou namorando aqui E vou sendo tipo um cara de repor produtos Por exemplo, o arroz acabou Então vou comprar dois arroz e trocar de lugar E comprar mais um macarrão Batendo 100 pila a gente já pede Vamos pegar um café também Óleo 171, vamos comprar Vamos pegar agora o arroz Feito Aí, agora tem bastante arroz E o café que a gente comprou mais aqui Tava meio vazio Já fica um pouquinho diferente Vamos tentar se livrar agora um pouco dessas caixas aqui Aí, uma foi Você Também foi Não achou refrigerante É, eu preciso de mais um Freezer, eu acho Tem que comprar mais um dos dois sucos De laranja e de maçã Vamos colocar aqui, deixa eu ver É esse aqui que tá faltando Ó, esses dois aqui eu tenho Eu não tenho desse Vou pegar uma dessa Um suco de cada Deu 41 Tem que pegar mais leite Deu 50 mil só ainda, tá? Opa, esse leite aqui tá acabando já Já colocamos mais Mais uma farinha e mais um sal Farinha Sal Chá Aí Já fechou o horário de fechar o mercado aqui Ok Beleza Não encontrou açúcar em pó Então Tenho que mudar minha lista aqui mesmo Esse aqui Talvez ele ficava lá Vou ter que tirar daqui alguma coisa Tá, vamos fechar 11 não encontraram Mas a ideia é a gente melhorar esse número a partir de agora Que efetivamente Hoje vai ser agora o primeiro dia que a gente vai estar com esse funcionário O açúcar em pé A gente vai ter que trabalhar aqui Alguma coisa diferente Tá Já foi pago o funcionário A gente vai comprar uma penca de coisas O açúcar em pó Vem pra cá Tá Tem que mudar o preço dele Inclusive Cinco e trinta e sete Tá Tá Vou deixar só aqui por enquanto Esse sal também Eu já vou trabalhando com o estoque realmente Olha aí Leite Estava sem Beleza Suco Tinha um só Não Não Olha esse aqui Que eu estava comprando agora Meu Deus do céu Estava botando espaço Outro suco Que tinha menos ainda O açúcar vai ficar inteiro aqui Tá Preciso realmente de um Tá Esse aqui também Fica aqui Eu nem coloquei o preço ainda Dois e cinquenta Tá louco? O cara quer comprar por cinquenta centavos Ele tá ficando maluco Ok Agora tem que ficar de olho Pra gente ir repondo algumas coisas A primeira coisa que eu tenho que colocar de volta Nos carrinhos aqui É espaguete Tá Cadê o espaguete? Ovos Aqui já temos o espaguete Pra próxima compra Tá Farinha Água e queijo Queijo Água Tá com sessenta e três Ainda não vou pedir Vou tentar evitar que o pessoal fique sem mercadoria Tá ficando muito cheio de caixa Ali já É só esvaziar de caixas aqui né Vou pegar caixa de chá que eu já vi que dá pra colocar aqui também Já foi bastante Óleo Tem óleo aqui? Não Farinha Falta dois Vou colocar lá Café O leite lá Vamos lá Vamos lá Esse leite aqui agora É o próximo que vai É esse leite aqui Tá Vinte e dois pila Ó a fila que a gente tá no caixa já hein Já tem que colocar um segundo caixa Pra mim trabalhar Tem jeito não Vamos ver vocês aqui Então pra isso Eu preciso tirar esse monte de caixa daqui Sal Um suco aqui Esse é de laranja Tá Tá O leite acabou Leite e café já pode colocar Leite já tá lá né Café Coloca dois aqui já Já vai pra 138 Comprando Passou de 100 A gente compra tá Primeiro o leite que acabou Deu certinho aqui a caixa Perfeito Tá Agora É realmente A ampliação nossa É um segundo caixa Não há como ser diferente Os checkouts estão cheios Tá vendo Não tem nem espaço pra fila aqui Fila Não tem como Vou ter que comprar aqui Um outro caixa de mobília É quinhentão Cara Um dele Tá Então tem que aumentar Um pouquinho mais Meu dinheiro aí O que tá faltando aqui Manteiga e amendoim Acho que vou pegar Esse negócio de açúcar Aqui e colocar aqui em cima Também Tá Menos uma caixa Aqui O leite já foi Tudo de novo Vamos pegar dois Aqui E uma de Arroz Já deu 113 Vamos dar uma olhada Aqui Óvos também Fechou Vamos comprar Ah já Deu o horário Deu o horário de fechar Tá Então Tá Melhorou a brincadeira Aqui Mas a gente tem que Agora tratar Dessa fio Aqui Os caras estão comprando Muita coisa Ó Tão saindo compras grandes Agora Não é você Refrigerante Também tem que Colocar mais Ali Esse aqui Ó Tá bom Suco de maçã Também Tá com pouco Os dois sucos Tá Tá Faltam dois Três Se a gente colocar Queria um estoque Mas o estoque É de centão Com certeza Agora As nossas Próximas Ampliações É tudo Voltar No imobiliário A gente tem que Melhorar Aqui Mas Eu tinha pensado Em fazer um corredor Com partilheiros Não vai ser possível Mas a grana Subiu demais Agora de noite A gente tava Fazendo compra A última compra Que eu fiz Tava mais ou menos Com quatrocentão Deve passar Deve passar de mil Já Vamos ver 954 Não encontrou Manteiga de amendoim Perfeito A gente vai comprar Agora Ó Quatro Não encontraram Produtos Esse aqui Dois Algum troco Lá Que a gente Fez Alguma coisa Errada Eu acho Biojuice Óleo Sal E açúcar Esse aqui 3,23 Vamos ver o de baixo Tem que comprar Não adianta Então vamos vir aqui Comprar Óleo E sal Vamos vir aqui Posso subir bastante Isso aqui 4,72 Sal 1,77 Tá Vamos abrir Manteiga de amendoim A primeira coisa Que vai Que tá em falta Aí o suco Esse também Era outro Que a gente Tinha que dar uma Olhar 2,24 Vai pra 2,9 Tá O leite Aí tá faltando Ó Esse refrigerante Aqui Tá Ovos Feito 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 Também Suco de maçã Esse leite Acabei de comprar Duas caixas Só pra deixar Aqui por enquanto Ok Agora vamos Comprar O mobiliário Tá O segundo Caixa Vamos vir No carrinho Aqui Finalizar Ele Vai Nós estamos Uma grana Infernal Vamos girar Ele aqui Acho que Aqui assim Mais ou menos Tá Por enquanto Eu coloco Que ele Tá fechado Como é que Eu fecho Ele Tá Na necessidade A gente Vai colocando Beleza Agora tem Muita mercadoria Pra gente Colocar Pra lá Café Acho que Já dá Pra gente Já não Ainda Tá Precisamos Comprar Mais chá Que tá Acabando Ali Óleo Fecha Isso aqui Vem Produtos Óleo Chá Farinha Azeite De oliva Fecha Sem Vambora Ficou um pouquinho Mais apertadinho Aqui Tá Aquele leite A gente vai ter que Colocar na outra Prateleira Tá acabando Bastante Tá vendo O chat Tinha até Acabado Também Agora tem Que lutar Pra Remar De volta Aqui Meu Deus Nossa Tinha mais óleo Aqui Comprei Mais Café Na caixa Vambora Sal Dá pra colocar Mais alguns Ali Também Água Também Tem açúcar Tem açúcar Tem açúcar Tem açúcar De mais Aqui Tá Esse refrigerante Que lá de baixo Tem que colocar Mais alguns Também Encontrou Queijo Tá Queijo Aí tem que pegar Aqui Esse refrigerante Aqui Pertinho Espaguete Duas Espaguete Fechou Sem Encontrando a luz Fechou 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 Vai cair Aquela caixa Não vai não Queijo Que tem falta Hoje não fez fila A gente conseguiu Mais ou menos Manter Aqui as coisas Suco 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 Refrigerante Dois Aceito De oliva Aqui Menos Uma caixa Se eu juntar Oitocentão A gente compra O tal do depósito Tira todas Essas caixas Daqui Vamos dar uma olhada Mais macarrão Pão fatiado Para amanhã Macarrão Pão fatiado Já deu 22 Aqui Mais Leite Esse leite Tem que comprar 102 Está indo Bastante E o Óleo Arroz Tá Leite normal Também Agora já passou 2,9 Já era hora de fechar A loja Então Vamos clicar aqui E abrir Esse check out Aqui Vamos ver se Alguém vai vir Ainda tem gente Vindo Não Tem gente Entrando no mercado Aqui ainda Mas cara Mesmo A gente contratando Funcionário Está uma batalha De manter Tudo aqui Organizado Não vai precisar Não Hoje não Precisou Ter esse check out Aqui Vamos lá Tem mais Suco Para a gente Colocar ali 2 Ali Esse aqui De maçã Também Não Fechou Aqui Tá Menos Quatro Garrafinhas Aqui Você Beleza Vou colocar mais uma de leite Aqui Naquele carrinho Também Que está indo Bastante E mais uma de pão Fatiado Também 133 Amanhã A gente vai fechar O último cliente De hoje Muito obrigado Senhora Volta amanhã Que amanhã Teremos novidades Oito Não encontraram Produtos Tá difícil Manter isso Mas ninguém Considerou caro Nada aqui Vamos lá Zap refrigerante E ela Espaguete Vai passar aqui 2 e 12 Tá bom Você aqui 2 redondo Então E o Espaguete 7 e 25 Tá Abrir Fazer a primeira Compra do dia Caramba Leite Agora vamos tirar Essa aqui Essa aqui Beleza Macarrão Essa fica inteira Perfeito Cara Agora Talvez Depois a gente Tire o óleo Coloque os azeite Oliva Para cima E faça uma inteira Desse leite Aqui Já que está Mais do que Esperado Farinha Preciso colocar Mais uma E o açúcar Tá Vamos lá Farinha E açúcar Café Vou colocar Mais uma Também 77 Aqui Ainda Opus Dá para colocar Mais um 98 Já estou com 728 Eu não vou comprando Muito antes da Ascensão Porque tem o frete Então se a gente está Conseguindo vender Está mantendo a coisa Legal Né Aqui embaixo Eu posso colocar Alguma coisa Também Tiradeira Não sei O que será Aqui não está Indo muita coisa Então não preciso Me preocupar Talvez Comprar Mais uma Água Também E um Espaguete Aqui Vou pedir Para entregar 150 Pila Agora Se tudo der Certo Os lucros Começam a ser Para a gente Comprar o estoque Tá Perfeito Farinha Também Vamos lá Serial Não comprei Está acabando Água E o açúcar Tá Agora Vamos usando O que a gente Tem aqui Para ir repondo Ali Tá Esse leite Aqui Por exemplo Já foi metade A fila Começou a encher Demais A gente Clica aqui E abre o check out Aqui Até pelo menos Tirar mais duas pessoas Daquela fila Ali Tá Aí eu volto A atender Muito bem Meu amigo 3,50 De você Vamos lá 23,75 2,00 Mais um Para cá Ainda Tá Estão Prefindo Aquela Fila Ok Fecha De novo Vamos lá Vamos pegar os sucos Aqui Passar a guardaçucos Para lá Água Já foi Mais quatro Aqui Quase Acaba Com essa caixa Suco de maçã Tá cheio Mais uma caixa Aqui vazia Luz Vamos fatiado Dá para colocar Mais três Aqui Mais uma caixa Vazia Mais uma caixa Vazia Tá A gente está Sem farinha Açúcar E cereal Vamos lá Cereal São duas caixas Ainda Farinha Açúcar Cereal Cereal Que está Para fazer Aqui embaixo Colocando Perfeito Todas as caixas Que eu comprei Foi tudo Estava precisando De mais Uma só De água Foi Suco Vamos lá Esse aqui É o leite O último Também Esse leite Sempre tem que pegar Dois Não adianta Esse sempre vai Faltou dois Aqui para a gente Fechar Esse cara São nove horas Da noite Deixa eu vir aqui Eu não sei se eu consigo Comprar essa altura Da vida Expansões Eu quero Se são três Eu vou te comprar Armazém Por 800 Por 800 Tá Aí Vamos ver como Funciona aqui Está trancado Armazém aqui Por fora É ridículo É ridículo Tinha que ter Uma fortina Então a gente Precisa guardar Essas coisas Lá Aqui não tem luz Tem que comprar Também Talvez quando a gente Comprar a expansão Isso aqui A gente vai ter Acesso Mas enfim Agora ficamos com Muita coisa Para comprar Vou deixar de capa Aqui então Agora a gente tem Um segundo caixa Que não operou Usou muito pouco Armazém que por fora Também eu não gostei Muito como ficou Amanhã a gente está De volta então Para mais episódio Qualquer dúvida Crítica Se são Que vocês tiverem É só deixar Para mim Nos comentários Um abraço E até amanhã